Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, estamos começando mais uma meta, meta 25, né? E nessa meta a gente vai falar um pouquinho sobre equações, tá? A partir da página 114 do módulo 3, aonde agora a gente vai começar a encontrar o valor daquela letra que era um número desconhecido pra gente, tá? Então, isso é que a gente vai trabalhar no assunto de equações, a gente vai resolver agora pra encontrar esse valor desconhecido, certo? Então, lá na página 114, quando começa a falar sobre equações, fala também sobre a balança, tá? Dá o exemplo utilizando uma balança. E que quando a gente trabalha com equações, é como se essa balança tivesse em equilíbrio, né? Então, pra mostrar o que é o equilíbrio, eu tenho esse desenho aqui, onde eu tenho o mesmo peso nos dois pratos, tá? Isso é que é estar em equilíbrio. Então, 4 mais 1, 5 quilos, 2 mais 3, 5 quilos, certo? Então, de maneira parecida, a gente vai escrever uma igualdade, só que aí envolvendo números e letras, tá? Que é o que a gente chama de equação. Então, a nossa balança vai continuar estando em equilíbrio, certo? Olha aqui no desenho, eu tenho um bloquinho que pesa x, com outro peso de 2 quilos, e do outro lado 5 quilos. Só que a minha balança está em equilíbrio, né? Os dois pratos precisam ter o mesmo peso, né? Então, como que eu represento isso? Peso x mais 2 quilos igual a 5 quilos, representado nessa equação aqui, certo? E pra gente achar esse valor de x, nós vamos utilizar operações inversas, tá? Por exemplo, eu vou pensar assim, que número que eu tenho que somar com 2 pra dar 5, né? Claro que aqui ficou bem evidente que é 3, né? 3 mais 2. Mas o que eu fiz pra achar esse 3? Na verdade, eu fiz a operação inversa. Se aqui era mais 2, eu fiz 5 menos 2 pra ter como resultado 3, certo? E aí, na hora que eu volto lá na minha equação e coloco 3 aqui no lugar do x, realmente vai dar 5, que é o valor que eu tô procurando, né? Ali que é da minha igualdade. Então, o 3 serve, certo? Depois, passando lá pra página 115, aí ele fala mais assim sobre o que a gente tem numa equação, tá? Então, a letra, ou se tiver mais de uma letra, tá? Que a gente vai trabalhar mais pra frente com equações que tenham mais de uma letra, por exemplo, x e y e tal, essas letras são chamadas de incógnitas, tá? E eu tenho uma igualdade e o que eu tenho antes da igualdade eu chamo de primeiro membro, o que eu tenho depois é segundo membro, tá? E a resposta, que é esse x que eu vou encontrar como resultado, é o que eu chamo de solução ou raiz, tá? E aí mostra alguns exemplos de que o que não é equação, tá? Por exemplo, A mais 1 maior do que 4 não é igualdade, ó. A gente consegue ver na balança, né? Que eu tenho um prato mais alto do que o outro, então, a balança não está em equilíbrio, certo? Então, diz assim, a massa A da caixa mais 1 quilo é maior do que 4 quilos. Eu sei disso porque esse peso aqui tá mais pra baixo, né? Então, ele é mais pesado. Mesma coisa aqui, 3 mais B menor do que 7, né? 3 quilos mais a massa B da caixa é menor do que 7. Por quê? Porque o 7 quilos tá mais pra baixo, né? Então, ele é mais pesado. Então, aqui eu não tenho igualdades, então, eu não terei equações, certo? Então, seria isso o assunto dessa meta. No próximo vídeo, que eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a tarefa daí, tá? Uma das tarefas da meta 25, certo? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço pra vocês e bons estudos! Um grande abraço pra vocês e bons estudos!